E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS-FA-18C Hornet. Estamos fazendo um teste de demonstração para ver o estágio atual do míssil AGM-154A, AGM-154A, que é aquele que carrega as bombas de fragmentação. Os nossos alvos serão essa bateria de SAM aqui. Deixa eu ver a nossa configuração lá. O vídeo vai ter de ser curtinho, pessoal, porque a qualidade dele vai ter de ser ripada muito alta. Vamos sair já da Hanway. AGM-154A, AGM-154A, dois míssil de fragmentação. Por isso, acompanha aí. Bora voar! Só ele carregar aqui rapidinho, ó. Beleza! O AGM-154A é aquele míssil parecido com a versão C que eu usei no vídeo anterior. Por isso, acompanha aí. Bora lá, vamos subir. Eu vou subir, pegar as coordenadas lá e mostrar para vocês como é que pega. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Beleza! Só fazer um negócio aqui. Como o armamento tem de alinhar, eu tenho de ligar ele aqui já. Parecido com o AGM-154C. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Se a contagem aqui vai até 7.30. Enquanto ele sobe aqui, vamos economizar combustível? Não, sim, não. Vamos pegar as coordenadas da seguinte forma. Vamos lançar esse armamento hoje no módulo PPP, ou seja, pré-planejado. Tem a versão TOO, que é alvo de oportunidade, e a versão PPP, que é a versão pré-planejada. A versão pré-planejada, você tem de digitar as coordenadas. Como aqui a gente ainda não tem o pod de TGP com a câmera, eu acho, eu acho que ele, junto com o TOO, ficaria mais realista. Como não tem, vamos usar o que tem. Bora lá! Só de ligar um negócio rapidinho aqui. Na verdade, eu já peguei as coordenadas, só para o vídeo ficar bem curto. Você seleciona o objeto que você quer aqui. Como você vê aqui do lado esquerdo, inferior e superior, você tem as coordenadas. As coordenadas tem de ser de 8 dígitos. Se ela não estiver lá, você aperta ALT mais Y. Olha lá, vai mudando. Então, eu tenho 2, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, 8 dígitos. Copiou, pessoal? Bora lá! Pera aí, só aumentar um pouquinho aqui. Vão ter de digitar as coordenadas aqui. Pera aí, só ele terminar de alinhar ali, o vídeo vai ficar curto, mas também nem tanto, né? O objetivo desse vídeo aqui é só demonstrar como o armamento está se comportando. Essa já aproveita e pega algumas manchas. Pera aí, só ligar um negócio aqui. Porque lá no nosso alvo... Deixa eu ver aqui... Lá perto dos nossos alvos, que na verdade... É, o nosso alvo é um SA-8. Por isso, vão ter de ficar ligado lá. 23 mil pés. Pera aí, só abaixar um pouquinho aqui. Olha lá, 7.30. Beleza, é daí. Enquanto ele fica quietinho aqui, a gente vai configurar aqui rapidinho. Pera aí, dá um zoom aqui. No modo PPP, ou seja, pré-planejado. Vão ter de digitar as coordenadas. Ninguém gosta, mas faz parte do trabalho. Vem em fúzio. Aqui embaixo está em off. Instantâneo. Já está só o display. NMS... Nossa senhora. MS... Nossa senhora, vi. MSN. Quase que não sai. PP1, PP2, PP3. Tecnicamente, pelo que eu li na última vez no manual, você pode configurar todos no PP1. Se não me engano, no máximo 5. Qual que eu gosto do trem diferente. Vamos colocar aqui um armamento na PP1 e na PP2. Ela está na estação 2, a outra está na estação 8, se não falha a memória. Pera aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pera aí. Aqui não mostra agora não, porque eu estou no ar. Mas tudo bem. Eu ia mostrar o preload de armamento. Vamos ganhar tempo aqui. O tempo aqui já está correndo. Já foi 5 minutos. Vamos digitar as coordenadas aqui. Elevação. Primeiro. Elevação do alvo aqui é 5342. 5342. Enter. Beleza. Está digitado aqui. Volta de novo. Posição. Latitude. Norte. Aqui tem Norte. E Oeste. Se liga aí. Aqui estamos no mapa de Nevada. É. Latitude Norte. Qual que é? 37. 21. 27. Não cabe mais? Você dá um Enter e coloca mais um. Que é o final das coordenadas. Beleza. Longitude. Aqui é no mapa de Nevada. Oeste. Se não me engano é 117. 21. 57. Enter. E o final é 38. Beleza. Configurado o primeiro armamento. Só que eu gosto de colocar na... Estação 8. PP2. Fica mais realista. Vamos ver aqui. Elevação. Fit. É. 53. 42. Isso aqui é primordial, pessoal. É. Elevação. Que é altitude. Longitude. Latitude. Vamos voltar de novo. Posição. Latitude. Aqui. Norte. 37. 21. 27. Enter. 41. Beleza. Longitude. Aqui nós estamos em Nevada. Oeste. 117. 21. 57. Enter. 38. Beleza. Vamos voltar aqui. Estação 2. Aqui. Quanto mais alto e mais rápido você tiver, maior esse ciclo aqui. Do jeitinho que eu expliquei no vídeo anterior. Que é o mesmo processo. Então, acelera aqui e sobe. 7 minutos. Mais ou menos vai ser 10. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. E acelera. Olha o diamante ali no road ali. Vamos colocar 25. Está bom demais. Porque é o nosso contagem aqui. No road. 25. 25. Obrigado. 25. Está bom. Está bom. Não precisa ter pressa não. A bomba vai demorar para cair lá mesmo. Vamos nos estabilizar aqui. Beleza. Aqui. Já estamos na área de lançamento. Olha lá. Zero. 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 Beleza. Já podemos lançar a massa disso. Só configurar um negócio aqui. Espera aí. Cadê os alvos? Está aqui. Tem que ser com o mouse. Teclado. 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 Nossos alvos são esses caboclinhos aqui. Não vou nem chegar lá perto. Esse alvo aqui é um alvo programático. Significa que ele está aqui há muito tempo. Opa. Fica quieto aí. E a gente sabe as coordenadas dele. Beleza. Vamos lançar lá. Lá vai uma. Olha lá. Pula automaticamente para o PP2. Vai a dois. Beleza. As duas descendo. Vamos colocar ele aqui. Estamos a 25 mil pés. Não dá bobeira não. E os mips estão descendo. AGM-154A. Aquele que carrega as bombas de fragmentação, senhores. No modo PPP. Ou seja, pré-planejado. Vamos ver ele lá. Está descendo o 1. De boa. Está descendo o 2. Esse aqui é o 2 e é o 1. Espera aí. 17 e 18. 17 e 18. Esse aqui é o 1. Vai lançar aquelas bombas de fragmentação em cima dos alvos. A parte das coordenadas lá deu para pegar rapidinho, né? Tem uma coisa que eu não fiz aqui. Que era configurar a elevação do armamento. Mas eu acho que no estágio atual que ele está aqui não faz muita diferença não. Na verdade, vão saber agora. A altura que ele vai abrir em cima aqui do alvo. Esqueci de configurar isso. Nossa senhora. Olha lá. Ih, quase que nós perde o show. Pegou todo mundo? Olha lá. Olha o rastro. Não se preocupe com o som no fundo não, senhores. Gravação no final de semana é assim. Cachorro latindo, maluco passando com moto. Tem de tudo. Um explodiu. O soldadinho morreu tudo. Ô, Kidoff. Só o nosso amiguinho aqui morrer, morre. Vai, explode. Agora sim. Missão completa. É isso aí, pessoal. O vídeo em curtinho, né? Bem simplesinho. Ou seja, o objetivo era isso. Só mostrar se o armamento está de boa. Aqui, ó. Oza destruído. Espero que tenha sido útil. Acompanhe os próximos vídeos. E, pelo amor de Deus, pessoal. Dá um joinha no vídeo. Pro vídeo ser divulgado. Tem de dar o joinha. Sabe como é que é o pessoal do YouTube. Valeu. Fui. E, pelo amor de Deus, pessoal.